E tradição Bom dia, está começando o nosso Orgulho de Ser Luz Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, telespectador, da sua credibilidade Bom, saiu o julgamento da portuguesa, hein? Mais de 4 horas de julgamento E a portuguesa foi julgada mais uma vez no STJD do Rio de Janeiro Desta feita em função daquele abandono de campo lá em Joinville Contra Joinville na primeira partida do Campeonato Brasileiro da Série B Deste ano, dessa temporada E aí o Argel foi punido com 4 jogos O seu Ilídio Lico, que é o vice, o presidente da portuguesa O Ilídio da Fonseca Lico Tomou a suspensão de 240 dias Mais uma multa de 100 mil reais E o Marcos Lico, que é o filho do presidente Por ter levado a eliminar até o árbitro paralisado o jogo Teve também uma suspensão de 240 dias E uma multa de 80 mil reais E a portuguesa também foi punida em 50 mil reais Embora o presidente Joinville quisesse reverter essa grana Por causa do prejuízo que Joinville teve Aí o tribunal disse não Não, o Joinville somente ganha os pontos 3 a 0, a partida foi dada vencida por Joinville A portuguesa perdeu os pontos O Joinville ganha então por 3 a 0 Somos 3 gols marcados na competição E muda um pouco na tabela o posicionamento do Joinville Essa foi a punição da portuguesa Que não foi então rebaixada como se comentava Para a Série C, para disputar a Série C da próxima temporada Vai permanecer na Série B Vai jogar dia de América Mineiro No próximo sábado, dia 19 No estádio do Carindé Antes da Vindima Depois da Vindima, aliás Não, antes da Vindima A portuguesa joga depois da Vindima A Vindima é à noite A festa do Roberto Leal Lá no Carindé E a portuguesa joga na parte da tarde Contra o América de Minas Certo? Então tá aí Isso aí, a portuguesa foi punida Então na Série B do Campeonato Brasileiro A punição já foi imposta E tudo bem, segue Vida que se segue E a portuguesa agora tem um novo presidente Que assume interinamente O Roberto Santos Parabéns ao Beto Da Metalúrgica Carindé Que assume interinamente A presidência da portuguesa Em função dessa punição Do presidente Lídio Lico Bom, vamos acompanhar também no programa de hoje A participação do Bifê Pereira É, você vai conhecer o que é o Bifê Pereira Bifê Pereira é o seguinte É a casa do mãe Da mãe do Toninho Da Bela Paulista Da Vera Da Censinato Braga Do Carlinhos Do Luiz Augusto Enfim É uma família Família Pereira É o Bifê da família Pereira Na verdade E teve lá Uma despedida com uma pessoa que veio de Portugal Uma família de Portugal E aí fizeram uma festa maravilhosa E você vai ver que coisa linda Com mulata Com a escola de samba Vai, vai, bateria Coisa fantástica Que vai acompanhar tudo isso aqui Do nosso orgulho de ser doza E vai acompanhar também A festa tradicional Do Centro Transmontando Aqui em São Paulo Na rua Tabatinguera Centro Transmontando Que teve a apresentação Do rancho folclórico Raízes de Portugal Que é lá na Associação dos Poveiros Lá do Senhor Luiz e a Uca Lá dos Poveiros Então Raízes de Portugal Vai apresentar aqui Vamos acompanhar também Toda a festa do Bifê Pereira E você ficou sabendo também Da punição da portuguesa Rápido apoio cultural Nós voltamos já já Vai viajar? Procure a Numatur Turismo Numatur Turismo Tem viagens internacionais A preços promocionais Numatur Turismo Anote o telefone No ABC 4994-4000 Ou em São Paulo 2901-6600 Eu disse Numatur Turismo Laticírios GG Ah, Laticínio GG Tem o Pantalate da GG O Achocolatado Que Demais da GG Laticínio GG 2035-6733 Tem a fábrica Que você está vendo aí Todo o trabalho O processo Como é feito o Laticínio GG O Leite GG E o Pantalate da GG E o Achocolatado Que Demais Que é o sucesso também Da GG Você tem a fábrica Em Pardinho No interior do estado de São Paulo E tem a logística Em São Miguel Paulista Laticínios GG 2035-6733 Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio da Portuguesa Estacionamento próprio Com manobristas à porta 16 tipos de carnes E 32 tipos de saladas Churrascaria Marginal Grill Faça a sua reserva 3227-6984 Nova Charmosa Casa de Pães Fica no bairro dos Perdizes Há 23 anos Tradição é tradição Totalmente reformada Tem um rishow maravilhoso Um café da manhã Fantástico A noite tradicionalíssima Sopa e pizza Pra você Fica fácil Rua Doutor Homem de Melo Número 626 Na esquina Da Ministro de Godói No telefone da Nova Charmosa Casa de Pães 3673-6571 Programa Augusto Celusa Hoje aqui na Casa dos Pereira Nessa festa de confraternização Essa rapaziada O Toninho A Vera Carlinho O Toninho Só que é o motivo E hoje teve um Tem um parente passeando Vai pra Portugal Resolveram fazer aqui Esse churrasco maravilhoso No sabadão à tarde Não teve a participação minha Do Paulo Soldato Da rapaziada E você tá acompanhando A alegria Aí tá aí o papagaio Né? O João Não gosta de chamar papagaio Mas tudo bem O Paulo Soldato Tá aí ó Toninho Paulo Soldato Rapaziada se divertindo Bastante hoje aqui Chamada a Casa dos Pereira Só nós conhecemos né Tá a Dona Mônica Toninho Ela viu que o Toninho Dançou tão mal Que ela falou não Não vou dançar Tá aí conversando Tá aí a rapaziada E você tá acompanhando Aqui no programa Augusto Celusa Rapaziada da comunidade Poro de Fuguesa Só que hoje Uma apresentação diferente Daqui a pouquinho Tem o samba Tem as mulata Que você vai acompanhar Tudo hoje aqui No programa Augusto Celusa Lembrando Lembrando Você que tá em casa Acompanhando o programa Augusto Celusa Às 11 da manhã Quando terminar o programa Você pega o telefone Liga com seus amigos Convida a sua família Porque hoje Tem festa Tem festa No Arouca São Paulo Clube Que você vai acompanhar No próximo domingo Aqui no programa Augusto Celusa Lembrando que no próximo sábado Tem a Vindima Vindima né A Vindima no ginásio de esporte A portuguesa Então já reserve o seu convite Convite limitado Já tá terminando A aderência foi muito grande Dessa vez Com o show do Roberto Leal Então você vai acompanhar A Vindima Aí no ginásio da portuguesa No próximo sábado Dia 17 Então hoje Acabou o programa Você pega toda a sua família Seus amigos E todo mundo Pro Arouca São Paulo Clube Um abraço Pro presidente Do Arouca São Paulo Clube José Pinho E toda a sua diretoria Por tudo o que faz Por essa casa Mais uma casa Portuguesa Com certeza Bom lá e tal Carlinhos Tá o Vera Tá o Augusto Grande abraço Augusto Tá aí Augusto Toninho Toda a rapaziada A Vera E a equipe toda Completa Da Nascinato E da Bela Paulista Aí pessoal Deliciando Do grande churrasco Hoje aqui no programa Augusto Celoso Uma grande Mais uma festa portuguesa Olha o Paulo Soldado Tá vendo Tá aí Uma delícia Queijo Picanha Uma linguiça E você acompanha Tudo aqui no programa O Orgulho Celoso Bom Agora vamos voltar Vamos ver A rapaziada De ver Tá calma Olha o Carlinhos Grande abraço Carlinhos Aí Tá o Augusto Aí Toda a sua rapaziada Bom Agora vamos acompanhar As mulatas As mulatas Aqui no programa O Orgulho Celoso Não é folclore Não Daqui a pouco Também tem folclore Tem a casa Tem transmontano Mas antes do transmontano A gente vai acompanhar Tudo o que aconteceu Aí na casa dos Pereira Aqui no programa Esporte Show Ó Não sai daí Porque vai tá legal A partir de agora Acompanhe Fica com a gente Daqui a pouco a gente volta Pra comprar um quilo de feijão Ai, ai, meu Deus Meu Deus E tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade eu tenho No tempo de agora Que vida que eu levo agora Já me sinto esgotado E cansado de ver nada Sem haver uma solução E quem me serve Saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Que me serve E quem me serve Saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão E quem me serve A gente vai ficar E a tristeza 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 Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br E a tristeza 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 Muito obrigado E a tristeza 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 Então a gente vai voltar ao estudo com o Paulo Soldado, em seguida a gente vai acompanhar a apresentação do Hanfra Cloro dos Raízes de Portugal, que se apresenta na Associação de Escoveiros de São Paulo. Você sempre acompanha a Associação de Escoveiros de São Paulo e hoje o Raízes de Portugal, aqui no Transmondano, lembrando para você que é sempre o primeiro sábado de cada mês. Bom, vamos voltar ao estudo, em seguida vamos acompanhar a apresentação do Hanfra Cloro dos Raízes de Portugal. Paulo Soldado, é com você, que daqui a pouquinho a gente voltamos aí com o Raízes da apresentação aqui no Transmondano e o Paulo vai no estudo agora, já tendo aquele toque com você. Um grande abraço! E aí 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 Se Ele torna a vida, Se Deus quiser, Se Ele torna a vida, Se Deus quiser, Ainda vem até Goiás, Guerra da Mulher, Ainda vem até Goiás, Goiás da Mulher. E aí Amém. 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 Voltamos, voltamos aqui do nosso orgulho de ser lusa. Que beleza, hein? Seja bem-vindo telespectador, nosso orgulho de ser lusa. E agora você vai acompanhar mais ainda do Centro Transmontando pra você. Só lembrando mais uma vez que dia 17 tem a Festa da Vindima e a Festa da Uva, lá no ginásio da Portuguesa, com a apresentação do Roberto Leal. Dia 13 de maio tem a Procissão das Velas, que é de Nossa Senhora de Fátima. E dia 10 tem a Dega da Lusa, né? Que teve ontem a Dega da Lusa. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu na Dega da Lusa no próximo domingo. Nosso orgulho de ser lusa. Mas dia 17 tem a Festa da Vindima e o show de Roberto Leal. Deixa eu agradecer aqui o apoio cultural da rede de postos Mataripi. Mais um posto Mataripi, hein? Fica ali na Cidade de Demar. Parabéns! Logo na esquina da Cidade de Demar ali, quando você vira pro Hospital Santa Catarina, você vai olhar a sua direita um posto BR. É o posto da rede Mataripi do Carlos Justino. Mais um posto da rede Mataripi perto de você. Pra que você realmente seja bem atendido nas redes de postos Mataripi. Tem um ali na Consolação, que é maravilhoso na subida da Consolação. Saí do Pacaembu no jogo do último domingo, da Festa dos Meninos. E aí passei pelo posto da rede Mataripi. Abasteci o carro, fiquei tranquilo com a gasolina sensacional da rede de postos Mataripi. Bom, então fique agora com mais cedo transmontando pra você. Nós voltamos já já pra esse é rápido apoio cultural. Nós voltamos já já e ratatatá. Vai viajar para o exterior? Procure a NCC Corretora de Câmbio. Transferências internacionais de valores e também para o exterior. Do exterior para o Brasil e do Brasil para o exterior. É com a NCC Corretora de Câmbio. Acompanhamento do mercado cambial em tempo real. NCC, anote o telefone, 4994-4000 no ABC, 292218-6600. Em São Paulo, 2218-6600. NCC Corretora de Câmbio. Esta é a Lusitana Joia, situada na Vila Maria, filial no Carnefur, também da Vila Maria. Tudo em ouro, prata e chapeados e outros produtos à vossa disposição. E oficina própria, nos telefones 2967-1710-2631-4880. Fica na rua Araritaquaba, número 1167, na Vila Maria. Anota o e-mail, orides.lusitana.com.br. Ou então acesse o site, se preferir, www.lusitanajoias.com.br. Esfirra Imigrantes. Olha, especialidades árabes, hein? Requi de bom gosto, o melhor quibe da região, o melhor esfirra, um lugar aconchegante, estacionamento próprio. Venha pra cá, doutor Ricardo Jaffé, 3332, telefone 5712988. Lugar aconchegante é na Esfirra Imigrantes. Conheça o LM Hotel, a sua casa em São Paulo, rua Doutor Delas, 250 no Paris. Fica no coração do Brás. LM Hotel, a sua casa em São Paulo, 2186-2900. Repetindo, 2186-2900. 777-3900. 4 Eastern 302, acompanhando o site, se inscreva no nosso canal. 3ímites do Cerro Executivo. Para a tua comunhão, conheço sua casa em São Paulo, Premiera Coelho, e voltar com o nosso trabalho... Aplausos 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 O dia que o dia do dia do tempo, a salve do seu coração. Amém. 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 Música Música Carlão e Cecília Neveles Cecília Neveles e Carlão Música Marciadinho Bernardina Bernardina de Marciadinho Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada, agradecer a presença de vocês, cumprimentá-los pela apresentação, isto é sincero. E não quero deixar vocês irem embora sem levar uma recordação nossa. É apenas uma lembrança, mas é o carinho e o agradecimento do Centro Transmontano com vocês. Bem, olha só, a Associação Sociocultural Recreativa Transmontano agradece a participação do Rancho Clórico Raízes de Portugal, TASCA de Maio de 2014. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.